Mas afinal, vocês sabem quantos Stands existem em Jojo? Bom, na parte 3 a gente tem a quantidade de 35 Stands. Já na parte 4, de 28 a 29 Stands. E na parte 5, a gente tem 31 Stands. Já em Stone Ocean a gente tem 29 Stands. Em Steel Ball Run, a gente tem 23 Stands. E na parte mais recente, Jojo Leon, que é a famosa parte 8, nós temos 28 Stands. Se a gente contar todos os Stands em total, Jojo tem um total de 168 Stands. Mas se te perguntarem como tu sabe disso, fale que foi pelo canal OtakuTão Reverso.